No domingo, não haverá mais negatividade. Os jogadores, no momento em que eles passaram, isso pode permitir que o Guimarãe possa enfrentar a Alemanha nessa grande final da Copa do Mundo. Os jogadores permanecem aqui amanhã às 11 horas da manhã. Seguem direto no Rio de Janeiro, onde vão se preparar de forma psicológica para esse jogo. Agora uma informação que chega para a gente, que eu já vejo a seguinte, hoje a partir de 11 horas da noite, haverá um churrasco, principalmente para a delegação argentina, para os jogadores, comissão técnica, para que eles possam se despedir aqui de Belo Horizonte, de Vesposeto, da cidade do Galo. Porque a partir de amanhã, quando viajam para o Rio de Janeiro, eles não retornam mais à Belo Horizonte, independentemente do resultado. Só na segunda-feira, por volta das 7 horas da manhã, é que eles deixam o Rio de Janeiro, deixam o Brasil em direção à Boa Muzá. Por isso hoje a noite, haverá um churrasquinho para que eles possam descontrair, para ter aquele momento social entre os jogadores à despedida aqui de Belo Horizonte, da região, até esse jogo decisivo contra a Alemanha. É isso, treinamento hoje, 10 horas da manhã, essa dúvida persistindo aí, tudo indica que o Di Maria vá para o jogo, será um reforço para essa partida contra a Alemanha. Mas essa resposta, naturalmente, só teremos quando o Sabela liberar a escalação, isso já no Maracanã, pouco antes da partida, dessa grande final da Copa do Mundo. Já, são essas informações aqui, direto de Vesposeto, da cidade do Galo, da seleção argentina, e os finalistas dessa grande Copa do Mundo realizada aqui no Brasil. Jader, um grande abraço, eu volto com você.